Música Se a vida para o tempo voa Faça como o pai em nossa frente E o que era mal é só ser igual Estou ouvindo os sonhos da gente Estou aqui passando batido no canto final Uma coisa errada fecha o final E é pra ninguém passar E é pra ninguém errar Trazer vou Não se eu mexer Nem olhar pra trás E não voltar depois Quando eu acordar Se olhar você Já será um avião Música Eu só quero te pedir Pra pensar Quando decidir Se chegamos ao ponto final Música 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 Música